Estou patrocinado pela Atomic e pela Device também. Pode ter certeza que sempre vai parar alguém na sua frente. E aí então vou para o canto, que é mais seguro, o último lugar vai para o Beleléu. Eita ferro! Caramba! Derrapei total! Eita caramba! Vagabundo é sujo! Já me jogaram para 14º! Calma gente, calma! Dá para todo mundo brincar, não empurra o coleguinha não. Estou em nono. Beleza, nada mal. Nono não é um mau lugar. Ah amigo, qual é? Você tinha mesmo que tirar a gente? Aliás, eu né? Porque ele voltou. Vamos lá, vou ficar em último ou vou ser explodido, quer ver? Pelo menos tem um parado ali. 23º! O cara que está explodindo está muito próximo de mim, hein? Vamos lá, corrida da recuperação. Recuperation. Calma amigo, calma. Tem pista para todo mundo. Eita galera explodindo aqui atrás de mim. Está cabuloso, hein? Tem que fugir disso. Ixi! Caiu um povo ali... Ah não, 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 não... Sei lá o seu nome. Para de caramba, meu carro só fica girando para um lado, velho. Eu vou explodir desse jeito. Eu estava em 23º, já explodiu uma galera. Agora sou eu. Pelo menos eu vou assistir até o final os caras, né? É, dei mole. Deixei, ó. Estava entre os primeiros. Deixei o cara me explodir. Aê! Explodi o outro cara lá. E agora sou eu de novo. Ah, os caras estavam logo aqui, ó. Dei mole. Explodi! Que beleza! Quem tinha que explodir era o cara que botou a gente para explodir. Esse daqui está em qual posição? Aê! Agora apareceu. Está em 18º. Deixa eu ver se esse daqui está em primeiro. Vamos tentar ver se é anjo ghost. Eu acho que ele está em primeiro, hein? Tem certeza não. Está nada. Ele fez foi explodir. Vou deixar, não vou ficar trocando não. Tomara que ele não bote sempre no último, né? O 18º foi explodido. Aqui, ó. Pelo menos esse aqui está em 8º. Tem alguma chance de chegar lá. Cuidado com esse camarada aí do seu lado, hein? Está querendo andar no seu lugar. Ih, caramba! O que eu falei? Falei para ter cuidado. Agora a galera vai vir, ó. Uma sede. Já passaram dois. Olha o pelotão. Não deixa não, amigo. Você vai explodir. Décimo segundo. É, tem uma galera atrás de você que vai explodir antes. Lemando, galera. Live de Minecraft pela manhã, hein? Daqui a pouquinho a gente está finalizando essa daqui. Se você quiser maratonar, são mais de 8 mil vídeos. E quase 20 lives até agora. Comecei a fazer live faz pouco tempo. Aí, ó. Pô, você bateu direto no cara, velho? Você não estava vendo ele, não? É, vendo ou não, você está muito próximo de ser explodido. Agora é você, chegou a sua hora. 10 segundos. Você não pega, não. Só se o cara estiver parado. E dano é ainda. Já era. Pô, ele podia botar a câmera no primeiro, né? Pelo menos era mais tempo. Ih, 13º vai explodir também. Só a galera indo embora. Tô dizendo. A galera tá caindo que nem mosca. Ó, o 11º aí também quase explodindo. Um. Explodiu. Ué, ele passou. Ah, tem um atrás dele. É, só um, só o que tá atrás dele. E vai explodir já já. Explodiu o último. 10 segundos. É esse aí agora, ó. 11º. Pois é, não dá nem pra terminar as 20 voltas. Não que eu ache muito ruim, né? Aí, explodiu o coleguinha. Ué, não? Então, agora é você. Porque você é o 10º. 4, 3, 2, 1. Ué, você é o 9º? Ué, que posição que tá esse cara? Que eu não tô vendo ninguém atrás dele. 1. Aí, ele é o 8º agora. Cada um que explode ele ganha uma posição. É, que legal. Ou ele é o primeiro e tá na frente de todo mundo, né? Ó, tem um parado ali. Ah, é porque explodiu, né? Ué, cara, como é que você é o 8º ainda e você não explodiu? Eu, hein? Aí, tem uma galera ali na frente. Agora, esse é o 7º. Agora, esse é o 7º. O povo tá explodindo e ele tá chegando mais perto. Então, ele é o 1º. Espré, alguma coisa assim, tá em primeiro. Spore, 678. Explodiu mais um, ó. Agora, o cara virou o 6º. Tá jogando bem, hein? Ninguém bate em você. A galera tá tudo do outro lado. Esse é o 5º agora. Aí, já vai ganhar uma grana legal. Aí, mais um que ficou explodido no meio do caminho. Igual a mim, né? Ué, foi mais um? Ou não foi? Ah, tá. É quando troca um pelo outro, né? Ou então, quando passa na bandeirada, aí começa de novo a contagem. Aí, até que enfim, hein? O cara aguentou bastante. Tava em quarto. Ou em quinto, né? Não sei. Acho que tava em quinto. Ele tinha passado pra quarto quando ele explodiu. O terceiro vai explodir agora. Não explodiu. Aí, ó. Você tem oito segundos pra passar o cara ali. Eu acho que você não vai conseguir, hein? Três, dois, um... Kabum. Aí explodiu alguém. Tá bom. Só tem vocês três. Mano, se você não pegou os cara até agora, acho que você não pega mais, não. Ah, se tivesse conseguido ficar lá, não tinha explodido. Ah, tá. Porque eles passaram na bandeirada, né? Aí zera de novo. Aí, ó. Os caras estão em segundo. O que tá atrás ali vai explodir. Você pode chegar até em primeiro, hein? O Altix Mortal Cross. É, não dá mais, não. Se em dez segundos você não passasse aquele cara ali, aí não vai dar, não. Não vai dar. Um segundo. Ué, zero. Cadê? Ela explodiu assim que passou na bandeirada. Eu fiquei só em vigésimo primeiro, fiquei muito bem. Deixei a galera me rodar umas vinte vezes também. Não tá ruim, não. Eu não vou fazer outra corrida dessa, hein? Melhor vocês escolherem outra.